O ser humano é que é complexo, e sem a ajuda de Deus, nem o homem entende a mulher, nem a mulher entende o homem, nem o homem entende ninguém. A melhor forma de você saber, é perguntando ao criador, é, é, qual foi ele quem arquitetou, esse tão grande mistério que eu sou. Alguém aí, já entendeu, o que uma mulher quer dizer, quando se fecha, e fica calada, e eu tenho que saber. A melhor forma de você saber, é, perguntando ao criador, é, qual foi ele quem arquitetou, esse tão grande mistério que eu sou. Quero me ver feliz, vamos caminhar, em mãos dadas no jardim, você e eu, olhar os pés, abrir a mão, olhar pro céu e imaginar, a gente lá. Alguém aí, já compreendeu, o olhar de uma mulher. E, já compreendeu, o olhar de uma mulher. Ela agita, a gente lá, revela, é, 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 é. A melhor forma de você saber De contando ao criado Pois foi ele que me arquivetou Esse tão grande mistério que eu sou Ele me perdi Vamos caminhar De mãos dadas no jardim Você e eu Olhar os pés lá bem na mar Olhar pro céu e imaginar A gente lá Quem é viver feliz Vamos caminhar De mãos dadas no jardim Você e eu Olhar os pés lá bem na mar Olhar pro céu e imaginar A gente lá Me ajude O que eu pés lá bem na mar A gente lá Eu tenho um O que eu tenho A gente lá A CIDADE NO BRASIL